Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super live da imersão do zero à aprovação, a rebelião dos improváveis. Deixa eu ver quem serão os primeiros a chegarem por aqui. Marcela Pazuki na área. Hoje eu vou entrevistar a Marcela Pazuki. Ela foi do zero até a aprovação no concurso de cartório. Então, se você quer aprender, sair do zero e ir até o momento em que você toma posse, até o momento em que você é investido no seu cartório, você está no lugar certo, se liga, fique firme até o final, porque essa live vai literalmente mudar muitos conceitos que você tem sobre aprovação. Já chega a meter a mão no botão do coração? Senhoras e senhores, cadê os corações? Bota coração, bota coração. Bota coração aí, senhoras e senhores. Façam barulho, façam movimento enquanto eu tomo uma água aqui. Vamos para cima. Hoje é o dia 2 de 5 da imersão. Hoje é o dia 2 de 5. Só que todos os dias nós vamos ter três lives. Então, já estou na live 5. Já estou na live 5. Hoje é a noite, 19h07, tem outra. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é que já está na quinta live? Deixa eu ver. Deixa eu ver se os fortes estão aqui. Quem é que já está na quinta live? Serão 15. Eu quero ver quem é que vai aguentar 15 lives. Eu quero ver quem vai aguentar. Eu estou com uma cadeira aqui hoje, gente, muito boa. Então, eu vou poder ficar aqui, ó, me divertindo. Quem é que já está na live 5? Fala para mim. Duvido. Tem alguém? A Jéssica disse que já está na live 15. Olha aí. Sinara falou que já está na live 15. Fiz uma pergunta no grupo. Me chamo Fabi. Boa. Estou na quinta live. Boa. Sinara falou que perdeu uma. Deixa de ser fraquinha, Sinara. E assiste enquanto está disponível, porque depois a gente vai tirar do ar. Roda não que eu fico tonto. Essa é a minha primeira live. As demais estão gravadas por enquanto. Elas vão sair do ar, Fabiana. Então, corre. Corre, porque ontem eu falei sobre os 5 hábitos dos aprovados. Entrevistei um aluno nosso que foi o primeiro lugar no concurso. Depois eu fiz uma live da planilha da aprovação. Hoje de manhã eu mostrei os 15 hábitos, desculpa, as 5 chaves para você instalar os hábitos da aprovação. E agora nós vamos de entrevista. Então, corre, porque esse aqui é o melhor conteúdo do país para você passar no concurso de cartório, OAB, delegado, defensor público, procurador, promotor, juiz, carreiras policiais, tribunais e carreiras administrativas. Direto do trabalho, no busão, direto para a quinta live. Perdi a quarta, mas já assisti ela no trabalho. Aí sim, eu também sou a primeira. Vocês fraquinhos que estão chegando pela primeira vez, deixem de ser frouxos e vão assistir as outras lives enquanto elas estão disponíveis, seus fraquinhos. Isso aqui é para quem está rebelado, a rebelião dos improváveis. Vamos lá, vou chamar minha amiga, vou chamar minha amiga, Marcela Pazuki. Essa é companheira de atividade, companheira não, é colega de atividade, não gosto desse termo não. Colega de atividade, colega de atividade, titular de cartório. Serve para qualquer concurso? Óbvio, óbvio, senhor Danilo.ferro.52090. Deve ser candidato. Com certeza, meu querido. Isso você vai aprender do zero até o momento que você é aprovado. E para os caveiras, rebelião nos aprovados, boa. Essa é a minha terceira live, Jorge Luiz. Fraquinha, só aguentou três, não deve ter aguentado acordar, Jorge. Corre lá e assista. Bora lá. Gente, ó, anotem cada detalhe que a Marcela for falando aqui. Vamos lá? Vamos para cima. Coloca para mim aqui. Em que concurso você vai passar? E me fala se você está na rebelião. A rebelião dos improváveis. Fala assim, eu estou na rebelião. Gente, pega esse aviãozinho e manda agora para sete pessoas. Quem não mandar, vai passar sete anos reprovando. Pega esse aviãozinho e manda para sete pessoas. Quem não mandar, eu estou jogando uma praga. Vai ficar sete anos sem passar. Então, eu vou mandar aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pessoas. Então, manda aí. Eu vou passar na Polícia Civil do Pera, mas te conheci esses dias. Então, corre, Jorge, e assista. Vou passar na PM, Vera, Rafael. Gente, vocês têm que convidar pessoas para participar desse desafio. Pelo menos umas três. Misericórdia, irmão. Está repreendido. Não precisa repreender. É só você enviar para sete pessoas. Vamos chamar aqui, minha amiga. Eu estava esperando a galera entrar primeiro. Marcelo, viu, Marcela. Delegado, PF, PRF, profetizando. Show. Boa. Olhando o lance. Minha amiga Marcela, manda uma requisição aí para você entrar na live, queridona. Deixa eu ver aqui. Pazuki. Marcela Pazuki. Abraba. Manda aí, gente. Manda para sete pessoas que vai te dar sorte. Jorge falou. Já baixei as outras, porque seus métodos são os melhores que já vi. Vou passar no DPEM, tribunais e cartórios. E já enviei para sete pessoas. Você me fez decidir para duas áreas top. PRF e Receita Federal. Que bala. Vou passar para o DPEM. Marcela Pazuki mandou um oi. Já te mandei a solicitação aí, Marcela. Marcela Pazuki, titular de cartório no Rio Grande do Sul. Pensa na mulher braba. Falta eu aparecer aí. A Marcela falou. Aqui está falando que está conectando, Marcela. Já mandei. Mandei para mais gente, mestre. Boa. Manda para essa galera aí. Marcela não está conseguindo participar. Está falando aqui. Começa de frescura não, o Instagram. Começa de frescura não. Manda a solicitação aí, Renato. Legal. Eu quero agora... Eu quero as perguntas aqui. Eu quero viver... Marcela, manda a solicitação para mim, por favor. Legal. Então... Achei você, Marcela. Vamos andar. Agora vai. Cartório é um sonho, mas não bate com o meu conteúdo distúrbio. Oi? Agora sim, garotinha. Marcela Pazuki na área. Só pegar aqui. Como é que é o pronuncio? É Pazuki ou Pazuki? Pazuki. Pazuki? É alemão? Pazuki? Não, italiano. Italiano? Acabei de dizer, mas... Italiano. Não compreendo. E aí, Marcela? Saudade de você aqui nas lives, querida. Aham. Mas eu acompanho. Só não apareço, mas acompanho. Hum. Menina recatada e lá. Por isso... Marcela, sempre um prazer recebê-lo aqui. Antes que enxam de perguntas, eu já vou começar apresentando você. Pra que a gente possa ficar mais à vontade, responder perguntas, escambau. Ó, Tasmânia, minha querida. Tasmânia é titular de cartório na Bahia, junto comigo. Aê! O pessoal daqui tá falando que não recebeu material. Esquenta não, daqui a pouquinho vou dar uma xingada, acompanhada de porrada no pessoal da minha equipe, que deve estar sacanagem. O pessoal tá escutando? Tem um colega que falou sem áudio, não sei se tá escutando. É o dele, é o dele. Ah, tá. Sempre que não passa de duas pessoas falando, você pode ter certeza que é só do caso. Tá. Não, tranquilo, então. Ó, Marcela. Só pra galera ficar à vontade. Já vou começar com aquelas perguntas que todo mundo faz, aí depois a gente fica mais solto aqui pra gente desenvolver, né? O que acontece? Marcela, como é que você me conheceu? Me lembrei quais os cursos nossos que você fez. E me fala onde você tá agora, né? Então, eu te conheci pelo YouTube. Eu tava fazendo o do 2015 aqui no Rio Grande do Sul, que foi o concurso do qual eu passei já e assumi. Parabéns! E eu tava assim, ó, eu estudava sozinha, fazia cursinhos, né? Na época até que não tinha professor ainda o cursinho disponível. Eu fazia cursinho pra... de matéria, assim, né? Aula. E daí eu disse assim, ah, vou digitar no YouTube aí, concurso Cartório, enfim. Daí apareceu os teus vídeos. E daí eu sempre foi uma inspiração. A partir daí nunca mais deixei de assistir. Me ajudou muito em todas as etapas do Cartório. E foi ali que eu comecei. Só que quando eu assisti os vídeos, eu já tava fazendo a prova. Eu fiz a primeira, a escrita. E eu fui fazer a prova, o cursinho da prova oral contigo, né? Então eu comecei de trás pra frente. É verdade. E eu assumi aqui, no concurso de 2015, que teve a audiência em 2019. Eu assumo um cartório de Barama. É um município no centro do estado, assim. É uma cidadezinha pequena. E eu sou titular lá e sou interina no cartório onde eu tava ainda antes de passar no concurso. Então eu trabalho, me divido nesses dois, por enquanto. Que isso, hein? Agora, assim, falando assim, parece que foi tudo fácil, né? Você falou assim, passamos, passamos de mágica, nossa. Fiz o concurso, aí conhece o pau, passei, assumi, pedi pra você dar uma resumida, né? Foi eu que pedi, né, Marcela? É, assim. Mas, assim, Marcela, agora eu quero que você conte aquela parte. Agora, eu quero que você conte aquela parte que os seus pais, na verdade, te bancaram. Você nunca teve que trabalhar. Você tinha aqueles amigos desembargadores que te indicaram pra ficar mais fácil você passar no cartório. Aquela parte, assim, foi tudo tranquilo, inclusive sobrava dinheiro pra pagar os cursinhos, sobrava dinheiro. Cara, tudo muito fácil. Tipo assim, você gravava tudo que você estudava, não precisava ficar repetindo. Tudo fácil, não foi? Fala a verdade. É, eu sempre estudei em escola pública estadual, ensino médio. Eu sempre fui aqui na escola em Nova Roma do Sul. Fui fazer minha faculdade numa escola particular, 50 quilômetros daqui, na cidade de Caxias do Sul. Fiz lá porque eu podia trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Pegava o ônibus e voltava. Sempre morei aqui em Nova Roma. E meus pais, enfim, sempre me apoiaram moralmente, financeiramente. E não é fácil, né, Paulo? A gente, tipo, hoje eu me orgulho de poder dizer que o que eu conquistei foi por minha vontade, foi pelo meu esforço, foi pela minha dedicação. Claro que teve pessoas como você, como minha família, que inspiram, que nos ajudam. Mas isso não é o suficiente, tem que partir de ti, né? Quando eu te conheci no YouTube, eu me lembro, assim, até hoje, né? Tu transmite uma energia, tu transmite, assim, uma vontade de querer conquistar. A gente pode estar cansado e com dificuldade de estudar, mas quando a gente assiste teus vídeos, que são, inclusive, gratuitos, aqueles que eu assistia na época, tem essa energia, esse gás, tu passa isso, né? E sua família também me passava, mas sempre fui eu, né? A gente conquista, é isso que é gratificante dizer, ai, tu conquista porque tu foi atrás, tu estudou, tu fez a prova, ninguém foi lá, ninguém pagou pra ti ir lá fazer, não tem nenhum esquema. E isso é muito gratificante. Como eu te disse, trabalho, sempre trabalhei, desde criança, sabe? Tipo, 12, 13 anos, eu já ia fazer serviço de correio, de banco pro meu pai, de escritório. E sempre trabalhei, nunca fiquei sem trabalhar, estudava à noite. E até quando eu fiz o concurso, todos os anos que eu fiz o concurso, eu trabalhava todo dia. Chegava em casa às 5, 5 e meia, que era o horário de expediente, e começava, ia até às 2 da manhã. E isso, assim, final de semana também... Até que horas, Marcelo? Até às 2 da manhã eu ia. Aí acordava meio-dia no outro dia. Ah, é. E o importante, assim, é a pessoa estar rodeada de pessoas que queiram que tu vá pra frente, que queiram o teu bem. Nada, sabe? Tipo, tu tem que ter energia positiva contigo. Tu tem que ter pessoas que querem o teu sucesso. E quem não quer, sabe? Despaixa, vamos pra frente, bola pra frente. Eu, muitas vezes, fiquei estudando também sozinha. No início, eu não tinha amizades de concurso, de cartório. E consegui, né? É, assim, o... É porque eu bato muito forte nisso. Porque você, literalmente, é um exemplo de garra. É um exemplo, assim, que eu sempre falo aqui. Do zero até a aprovação. Literalmente, né? É. Às vezes, até do negativo, né, Marcelo? Do zero. Porque, assim, é... O que que acontece? Olha que... Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. É, você falou aí. Primeiro, sempre trabalhou. Então, já vamos matar uma desculpa aqui, tá? Pra você que fala que não tem como trabalhar e passar. É, ó, se você... Existem umas dondoquinhas... Eu tô falando de homens, tá? Existem umas dondoquinhas bancadas pelos pais. Aí, os caras só estudaram e tá tudo certo. Não tenho nada contra os caras. Mas eu tenho conta quando eles vêm pra internet pra poder falar que você tem que largar tudo pra você passar no concurso dos seus sonhos. Fecha o olho aí, Marcelo. Que eu gosto de fazer bem assim pra esses caras. É muito fácil. Quando você não tem o que fazer pra criar. É muito fácil. Quando você não tem que ajudar na sonda de casa. Você simplesmente falar que... Ah, não. É simples. Você larga tudo e vai... Não, cara, não é assim. É lógico que tem algumas excepcionalidades. De repente, o marido ajuda, a esposa tá bancando. Cara, legal. Mas não vem com essa história que tem que parar de trabalhar pra passar no concurso. Outra coisa. Não me vem com essa história de que você estudou na escola pública. Marcelo, repete aqui. Você estudou na escola pública ou na particular? Eu fiz todo o meu colégio na escola estadual, né? Na escola pública? Sim, escola estadual. Então, também não tem a desculpa da escola estadual. Também não tem essa parada de... Ah, estudar na escola pública e não dá. Outra coisa. Também não tem essa história de que... Ah, se eu tivesse feito a universidade federal, eu teria chance. Porque é engraçado que inverte, né? A escola pública, ela é bem deficitária na prestação do serviço educacional. Mas quando eu falo em universidade, aí geralmente é a universidade que é a mais pública que é a top, né? Então, você fez o contrário. Fiz o contrário. Então, assim, cá também... E fiz o contrário, assim, né? Não tive a oportunidade de estudar em escola federal. Nem tentei. Nunca prestei vestibular. Porque meu pai sempre disse, ó. Tem uma faculdade aqui a 50 quilômetros que tu pode cursar o direito que é o que tu quer, né? Pra que tu vai estudar numa escola federal? Que eu não vou te pagar aluguel aqui. Tu tem que estudar numa escola federal na capital ou em um grande centro. Não é? Não tem família pra te morar. Não tem? Então, ele sempre disse, eu não vou te pagar aluguel. Não vou te sustentar. Tu vai ter que continuar te virando. Aqui tu tem emprego. Aqui tu tem a moradia. Então, sempre foi isso. Não foi... Ah, eu nunca tive um sonho em estudar em escola federal. Essas coisas. Tu tava fora de cogitação. Sabe quando tu não tem a opção? Tu vai naquela que tem a opção. Outra coisa, eu vi o pessoal comentando aqui, Marcela. Cara, eu acho massa, por exemplo, a pessoa ter o foco de passar no concurso de cartório, no concurso de juiz. Você sabe que eu, por exemplo, só faço concurso de cartório atualmente. Porque eu já sou titular de cartório, já sou tabelião, já sou registrador, assim como você. E pra gente faz muito pouco sentido sair quando você já tem, quando você já é da atividade, quando você já tem dois anos. Não sei se vocês que estão me assistindo sabem, mas quando a gente completa dois anos trabalhando num determinado estado como titular de cartório, quando vier o próximo concurso, um terço das vagas vai ser disputada, um terço das vagas, só quem disputa é quem já é titular de cartório há mais de dois anos naquele estado. Então isso, assim, é muito vantajoso pra nós que já somos titulares de cartório há mais de dois anos. Mas, assim, eu vi, acontece muito, Marcelo, do cara estar estudando no concurso de juiz e passar no concurso de procurador, passar no concurso de promotor. Então, tem galera que se fecha demais. Tem galera que se fecha demais. E aí não dá chance, abre aspas, pra sorte. Então, assim, já disse, não tem problema nenhum de você focar, por exemplo, no concurso de cartório. Eu, inclusive, recomendo que a galera que tá fazendo curso de direito já comece a fazer o concurso de cartório, porque é o topo, né, da carreira. Você não... É muito raro você ver um tabelião registrador estudando pra juiz, mas você vê juiz bastante estudando pro concurso de cartório, né? Assim, eu me lembro que quando eu tava na faculdade, eu já fazia faculdade, eu trabalhava no cartório, mas eu nunca, não tinha, assim... Ninguém fala em concurso de cartório, pelo menos quando eu fiz, né? Hoje eu não sei como é que tá ali. Mas eu acho que também não falam, né? Porque a gente vê que não tem cadeira notarial e registral na faculdade, nem como eletiva, muito menos quanto obrigatória, né? E quando eu fiz, eu me lembro que eu tinha um colega que ele já era concursado do Ministério Público, e eu dizia assim pra ele, ó, quando eu já tava mais no final, né? Eu dizia pra ele assim, ó, tu que já é concursada, tu faz o concurso de cartório e eu trabalho pra ti. Porque eu sempre pensei que eu jamais ia conseguir passar. Eu já... sabe? E isso é uma dica que eu digo, assim, pras pessoas. Tem que... Tem que... Alô? Tão me ouvindo? Top. Muito bem. Tem que ser... Tem que ter confiança, sabe? Eu fui capaz, qualquer pessoa é capaz de passar. Foi difícil? Foi. Não foi simples, não foi fácil. Foram anos de estudo. Mas eu me lembro disso. Eu dizia pra ele, sabe? Eu dizia, ó, tu só faz o concurso. Porque eu achava ele super inteligente. Eu dizia, tu só faz o concurso, depois eu trabalho. Pra ti eu toco. E na verdade, quem fez o concurso fui eu. E eu passei e eu já sumi. Né? Então, eu acho, assim, que a questão da autoconfiança, autoestima, estar bem consigo mesmo, isso é muito importante, sabe? Eu sou uma pessoa que, tipo, assim, tenho paz interior, sou uma pessoa do bem. Não tem, assim, sabe? Eu não... Eu sigo a minha vida, eu faço as minhas coisas. Eu tenho os meus objetivos. Eu não fico pensando nos objetivos das outras pessoas. E isso é muito importante. Quando tu quer uma coisa, tu tem que sentar na cadeira e estudar. Tu não tem que ficar pensando nos problemas dos outros. Na vizinha, no vizinho. É tu mesmo, entendeu? Então, primeira coisa, assim, que eu digo. As pessoas têm que estar bem consigo mesmo. Tem que estar muito bem, sabe? E se não tá... Vamos trabalhar isso também. Porque eu assisti os teus vídeos, Paulo. E no final, tu sempre dava as dicas motivacionais. E isso fazia muito bem. Isso fazia muito bem pra gente, né? No marketing da primeira fase, né, Marcelo? É. Só pra explicar pra galera. E também até nos vídeos gratuitos, né? Nos vídeos do YouTube no final. Que alguns eu tinha que eu ia direto no final. Aliás, essa é uma arma secreta, Marcelo, do pessoal. Hoje, assim, a gente passou por um momento de muita crítica no passado. Agora, a gente superou. Agora, deu um momento que o pessoal tá copiando, né? Inclusive, o pessoal tá copiando até os eventos agora. Mas uma dica que eu dou pra galera que tá copiando é copia também a parte que eu inspiro a galera. Porque essa, na verdade, é uma arma secreta que o pessoal não percebe. O pessoal tá focando só no conteúdo que eu passo. E o conteúdo é bom. Memorização. Mapas mentais. Mas dentro do Máquina, a cada 10 questões... Alguns aqui vão fazer inscrição na sexta-feira, Black Friday e tal. Dentro do Máquina, gente, eu vou revelar uma coisa que geralmente eu não falo que tem. Quase nunca eu falo que tem. Mas ao final de cada bloco de 10 questões, tem uma sacada de 2, 3 minutos. Que é o pozinho mágico do Máquina da primeira fase. Você tenta desanimar lá dentro, cara. Mas não tem como. É por isso que o Máquina é o curso que mais tem pessoas que terminam. Que vão do começo até o final. Lembra disso? Então, assim, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou é estar bem consigo mesmo. E acreditar. Acreditar em ti. Acreditar que você é capaz. Isso é fundamental. Sabe? Eu... Quando eu pegava pra estudar, eu sentava na minha cadeira. E desculpa a expressão, mas assim, ó. Foda-se o resto, entendeu? Eu não quero saber se... Não quero saber. Eu tenho que estudar. Eu tô fazendo isso agora. E esse é o tempo que eu tenho. Né? Então, é isso que eu acho importante. E isso é pra vida também, sabe? Eu trabalho em dois cartórios, tudo. E a gente tem que estar sempre de bem, sabe? Sempre do bem. Pra conseguir lidar com as questões, com o dia-a-dia. Com tudo, né? Eu acho isso muito importante. Sensacional. Bora responder as perguntas aqui, Renata. Desculpa, Marcela. É porque Renata é o nome de uma das mulheres que fez a pergunta aqui. A Raulene falou assim. Olha só, pergunta que surge muito, Marcela. O que fazer se você... Ó. Tá como que é? O que fazer se você está se formando e ainda não tem títulos? Ó, querido. Se você já acordou pro concurso de cartório, enquanto você está se formando, você já está na frente de 99% das pessoas. Porque eu não sei se a Marcela se tocou disso, mas eu não me toquei enquanto eu estava me formando pra essa realidade. Ah, vou fazer o concurso de cartório. Fui otário. Eu poderia ter começado desde o início. Então, assim, não se preocupa. Assiste uma aula minha onde eu vou, inclusive, mostrar como você conquista três pontos de títulos em seis meses. Eu vou ensinar como você conquistar os dez pontos de títulos se você for fazer concurso de cartório. Então, assim, cara, e assim, gastando o menor possível. Marcela, se você estivesse se formando hoje, não tivesse títulos, você ainda assim estudaria pra cartório? Assim, ó, eu passei no meu concurso do qual eu fui titular ali, que eu assumi, eu passei com 0,5 de títulos, né? Eu tinha uma pós-graduação. Eu não era mestre, eu não era doutora, eu nem sou ainda. Mas eu passei com 0,5. E eu gostaria de ter tido essa oportunidade na faculdade, entendeu? De já ter confiança em mim mesma, de já querer fazer o concurso para cartório, de já saber que é possível. Se eu tivesse isso, eu já seria titular, eu acho, há muito tempo, né? Eu queria fazer, eu queria ter participado, mas foi eu que criei isso no Brasil, né? Esse negócio de ensinar a galera a se preparar, criar a semana do cartório e tal. E a verdade é, Marcelo, é que... Quase que eu passei a criar isso aí, o pessoal começou a fazer também. Mas ainda hoje, no concurso de cartório, o pessoal é muito egoísta no compartilhamento das informações, no compartilhamento ali de material. Você sentiu ainda, você diz, você... É, uma coisa que eu sempre fiz e acho importante, e que eu acho que é também uma das coisas para a vida, é compartilhar o teu conhecimento com as pessoas. É dividir a tua experiência. Isso é muito importante, porque eu sempre ajudei minhas colegas, conheci, fiz amizades para a vida nessa etapa de fazer prova. E sempre quis dividir o meu conhecimento e o meu compartilhamento, o meu material. Nunca deixei só para mim. E eu acho que isso é importante, porque quanto mais tu transmite, quanto mais tu compartilha, mais retorna para ti também. Não, e assim, tanto que várias pessoas me conheceram através de você, né? Samara. Também. Tem a nossa amiga que responde aí pelo Registro Civil. Tem a Canoza, a Bruna. A Bruna. Muita gente boa. Me conheceram através do compartilhamento, justamente de material e de estudos que a Marcela fez. E é engraçado que o estudo é uma das poucas coisas que quando você divide, aumenta. É contraintuitivo. Mas quanto mais você compartilha estudo, mais você aumenta a retenção de conteúdo. Isso aí. Então, aí fica uma sacada para vocês, tá? Marcela sempre compartilhou. Só que ao compartilhar, ao invés do estudo sair de você, ele aumenta. Aumenta a retenção, né, Marcela? Isso aí. Ao compartilhar, eu também te conheci, tive a proximidade contigo, com a família da aprovação, com todos os teus colegas aí também. E isso sempre só aumentou, né? Só aumentou conhecimento, só aumentou novas amizades. Isso que é importante. Boa. Assim, eu fiz algumas anotações aqui também, do que o... Como foi a minha primeira fase do concurso. Ali, quando eu disse que eu entrava, que eu ficava, e eu não queria mais saber de nada, enfim, quando eu ia estudar, eu sei que tem gente que tem filhos, que eu não tenho filhos, né? Então, mas não é desculpa, entendeu? Acho que sempre dá pra conciliar e fazer as coisas, né? Não precisa estudar. Então, sete horas, que era o que eu estudava, estuda menos. Mas por que tu tem filhos, não é uma desculpa pra não estudar, né? Ai, por que tem que fazer a janta? Bom, a janta se faz em meia hora, quarenta minutos, não precisa três horas pra fazer uma janta. Eu também tenho, tipo, tenho serviço de casa pra fazer, tenho que me virar. Mas, assim, uma coisa que... A Flávia, por exemplo, estuda enquanto faz janta. É, e tem dois filhos e estuda. A Samara é casada. Ah, Flávia, sim, eu entendi a Bruna. É isso aí. A Flávia é quatro. Aí, assim, ó, senta o papo. Então, quando eu disse que eu ia pro meu quarto e que o resto eu não queria saber, o que eu quero dizer é, assim, é a concentração que tu tem que ter nos estudos. Não é que se explodisse a casa eu não ia vir aqui ver o que que tava acontecendo, né? Não é esse sentido. Então, assim, concentração nos estudos. Eu sou uma pessoa muito dedicada. Eu sabia o que eu ia estudar aquele dia. Eu não chegava, assim, ai, o que que eu vou estudar hoje? Eu sabia o que eu ia estudar. Eu tinha um cronograma pra estudar, né? Eu não chegava e não sabia. Ah, eu não sei. Vamos ver agora o que que eu faço. Eu sempre tive uma, né, confiança em ti mesmo, né? Também foco e disciplina. Se eu tinha que estudar era pra estudar. Não era pra ficar no celular, não era pra ficar no WhatsApp, não era pra ficar no Facebook, né? Show, show, show. Então, isso, e isso, assim, vai se tornando um hábito todo dia tu fazer isso. E daí, quando tu vê, tu tá fazendo isso todo dia, com determinação, com confiança, com vontade, e passa um ano, passa dois anos, e quando tu vê, tá passando todo o concurso e tu tá sendo aprovado em todas as fases. Eu acho isso muito importante, sabe? Sensacional. É, ó, o pessoal tá apertando aqui. pô, como, é, como, é, tá, 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 tem uns dois filhos pequenos, digo que é sacrifício, mas vejo o quanto eu queria estudar, mais, e não consigo. A gente vê mães concurseiras também, né, que fazem concurso pra cartório, sempre mostrando, tem várias, várias no, no Instagram, que eu acompanho também. Então, sempre... Várias alunas, com três, quatro, seis filhos. Vou comentar muito com vocês aí, tá, queridão? Com certeza tem um pouco, tem menos tempo, mas não é impossível, não é... Minha mãe sempre dizia, né, grávida não é doença, então, ter filho também não tem problema, sempre tem que dar um jeito. E pra mim, o estudo, como, como o meu trabalho, como a minha responsabilidade e pelo trabalho, que eu sempre tive, eu tinha isso no estudo, eu chegava em casa e tinha, tipo, a terceira etapa do meu dia, né? Então, eu tinha isso dentro já de mim, que agora eu ia pra terceira fase do meu dia, que como eu fui trabalhar, eu ia estudar também. Show, show. Sempre fiz isso. Ou seja, é literalmente aquela coisa básica, né, de transformar o limão da limonada, nós não estamos falando nada de extraordinário, mas é o que funciona. Não é o que acontece com você, é como você reage aquilo que acontece. Olha que louca, Sara, tenho três filhos, trabalho no plantão de 10, de 24, cuido da minha mãe idosa e dá pra se dar sim, temos que otimizar o tempo e fazer sacrifício. Olha só que louco! É, isso daí. Parabéns, parabéns a todas essas mulheres e pais também, né, porque tem os pais. E outra coisa também, que às vezes eu, quando as pessoas me perguntam, me questionam, eu deixei, tipo assim, ó, viagens, eu fazia, mas não, com muito menos frequência, né? Frequência, e já perdi viagens, que às vezes eu digo, ah, vocês perderiam a viagem com a família inteira, eu perdi viagem por causa de prova, pra ficar estudando. Então, tem várias coisas que por trás de todo o teu empenho tem, né? Várias coisas que influenciam, mas eu também me deixei de fazer muitas coisas que eu queria fazer e que hoje, aprovado, eu faço e não me arrependo de nada, né? É, e uma coisa interessante, moçada, que vocês precisam entender é o seguinte, um avião, ele gasta quase toda a energia no momento em que ele vai decolar. Depois, quando ele tá ali no alto planando, cara, é muito tranquilo, é muito simples. E o que eu vejo isso, é, com certeza, Marcelão, você vive hoje. Cara, não é que a gente não quer se esforçar como antes, mas é que, na verdade, hoje é muito mais simples do que quando nós começamos. e uma coisa que eu vejo é, o Marcelo, é o seguinte, um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam não é nem o que tem que estudar, dificuldade, eu vou responder várias perguntas, tá, gente? Eu vi aí, ó, tem pelo menos umas sete perguntas aí, podem colocar na caixa de perguntas aí, depois eu saio triturando tudo, mas assim, uma das coisas que mais eu vejo a galera tendo problema, a galera que ainda não passou, é que elas não acreditam. porque assim como você se vê, assim você é. Então, se o cara não consegue se ver como aprovado, ele não faz coisas de aprovado. É, isso aí. Sabe? A identidade dele tá travada. Então, por essa razão, o camarada não faz o que tem que ser feito. Agora, como ser aprovado em concurso? É como, ó, beber água. pra gente, lógico que pode acontecer a reprovação, normal, eu já reprovei depois de passar várias vezes, mas como é natural, cara, você literalmente faz o que tem que ser feito e acabou. Então, isso você precisa entender, gente, eu sei que é desafiador pra você que ainda não passou, mas você tem que entender que, cara, que vai ser natural, vai acontecer. Então, internaliza isso, você veja como uma pessoa aprovada. Você vê que a Marcela tem que ir tirando da mentalidade dela, literalmente uma trava, no sentido de que ela não tinha capacidade de passar. Mas quando essa chave virou, Marcelo, e aí? Só foi. Só foi, né? Então, assim, que nem a colega falou ali, eu vi um comentário que se torna viciante, né? Eu chegava no final, e realmente, sabe, é uma coisa assim, ah, tu quer tanto, tu te vê tanto naquilo, entendeu? Tu almeja tanto que se torna viciante mesmo. Eu não tinha finais de semana que eu não passava o final de semana inteiro estudando. Então, tipo, e eu não me importava com isso, eu tava, porque eu queria o que eu tava buscando, eu ia em busca, eu sabia que se eu não tivesse esse sacrifício, se eu não deixasse de fazer certas coisas, eu não ia conseguir. Ou talvez conseguisse num prazo mais longo. Então, assim, na verdade, também é um vício quando tu começa a estudar, quando tu começa a perceber que tu é capaz e tu vê o teu crescimento, tu vê o teu resultado. Não foi na primeira prova que eu passei, não foi. Então, é sempre isso, né? Sempre querendo ir pra frente e se ver no cargo, sabe? Eu sempre me via no cargo, eu gosto muito do que eu faço, tenho uma paixão pelo meu trabalho e isso é muito importante porque assim tu não desiste. Eu já peguei, eu já cheguei a dormir em cima dos livros, entendeu? Literalmente de cair, acordar de madrugada e tá dormindo. Então, assim, é até o último momento, sabe? Eu sempre me dei muito, eu estudo, tem gente que não concorda, mas eu eu estudo até o último momento, assim, eu vou pra sala de aula no dia da prova, eu tenho uma lei, tenho um caderno, tenho meus presumos, eu estudo. Tem gente que diz, ah, não, tem que relaxar. Eu não relaxo. Até a prova eu não relaxo. Relaxar. Eu já salvei três questões de prova sentado na porta da prova, né? Então, assim, tudo bem, o cara quer relaxar, já a vida acerta assim também, mas assim, pra quem não se incomoda, não tem crise de ansiedade, cara, estuda até na porta da prova. É, isso daí sentada esperando, com aquelas mochilas. Sentadinha esperando ali, né? Quantos pontos que dá pra salvar. Às vezes a gente entra, ainda tem um folhetinho, você vê que nós, através do CPM, estamos entregando um folhetinho agora, Marcelo, com os esqueminhos, né? Que é pra galera estudar até o último momento. É, o pessoal dizia... Olha o que eu falo, Marcelo, lutador não aquece no vestiário, por que o concurseiro não pode fazer o mesmo? Mas tem que fazer, tanto que... O que acontece, Marcelo? As revisões que a gente faz são isso, né? São verdadeiros aquecimentos. E a galera... Porque é pra chegar quente, se o cara for deixar pra esquentar lá depois da prova, o cara tá ferrado. E a sensação de tu estar na prova entrando e dizer, ah, eu não sei mais nada, não lembro, isso sempre acontece comigo. Mas aí, quando tu tá na prova, concentrada, daí vai. Muita coisa... Eu estudei muito também pelos teus mnemônicos, né? Paulo, me ajudou bastante. Ah, fala desses macetes aí. Demais. Marcelo, vou até aproveitar o teu comentário aqui. porque você fez do final pro começo, mas eu acho que você fez o máquina, o fórmula e o segredo da prova oral, não foi? Isso, eu fiz as três. Só que depois eu fiz os outros dois no de 2019, que agora eu tô na prova oral. Show. Marcela, fala pra mim qual o diferencial que você viu ali no máquina da primeira fase, depois no fórmula da segunda fase e no segredo da prova oral. Na hora que você quiser falar dos segredos ou do máquina pra frente? Então, eu vou falar do primeiro que eu fiz que foi a prova oral. Bom, a experiência é única, parece que tu tá na prova e assim, no dia da prova, quando você vai fazer a prova, não tem quem enganar. Ou tu estudou ou tu não estudou. Tu tá enganando a si mesmo só, se tu vai lá e não fingir o que estudou, tá. E nos segredos da prova oral, a gente tinha essa sensação de pré-prova oral ao vivo, né, porque tu trazia paus, os examinadores, professores, colegas, e era como se fosse o dia da prova oral. E uma coisa que eu faço sempre é assim, ó, eu faço tudo como se fosse a primeira vez. Eu ia fazer o cursinho da prova oral como se eu estivesse indo pra prova oral. Eu estudo como se eu estivesse estudando desde o início. Eu faço as provisões como se fosse desde o início. Eu vim fazer a live hoje e senti aquele frio na barriga e eu já fiz várias lives contigo, entendeu? Então, eu faço tudo como se fosse a primeira vez. Eu me dedico sempre como se fosse a primeira vez. E isso é muito importante pra quem estuda. mas assim, o curso da prova oral então, tu tava, tu sentia nervoso, eu me arrumava, botava o terninho, tudo como se fosse pra ir pro dia da prova oral. E isso trouxe mais tranquilidade no dia, as coisas que a gente aprende, campo de concentração, saber como é que é o negócio antes, ir lá ver. Se eu não tivesse tido essa experiência, eu jamais teria ido e talvez teria ficado surpresa no dia da prova oral. Porque eu peguei o examinador que olhava a unha, que coçava o cabelo, que não olhava no meu rosto. Eu peguei esse examinador. Que eu chamava de marrentinho dentro do segredo da prova oral, né? Eu peguei essa pessoa. Aí eu criei esse personagem. Isso aí. E talvez se eu não tivesse tido já isso, lidado com isso no teu curso, eu ia me apavorar. Eu ia dizer, meu Deus, eu sei o que eu tô falando, mas o cara não me dá bola. Será que eu tô falando? Será que eu não... E nisso tu te perde. E ali é a tua vida. Ali é o... Não vai ter outra chance de ir lá fazer a prova do mesmo concurso. Então, foi muito bom a experiência do segredo da prova oral por isso. E eu até tinha notado... Eu vivei o campo de batalha. Acho que esse é o grande diferencial, né? Porque eu literalmente não tenho dó. Teve um dia que você chorou no segredo da prova oral com um momento de tensão, mas eu falava desde o início, cara, você tem que chorar aqui mesmo. Porque no dia da prova eu quero que você saia sorrindo, não quero que você saia chorando, não. Esse é o jogo. E assim, na prova oral... Deu e leu muito bem, né? Deu. Duas coisas que eu penso assim, que eu aprendi contigo, uma delas foi não pensar que o examinador pensa que tu sabe. Entendeu? Assim, ó. Tu tem que falar mesmo que for uma coisa óbvia. Porque às vezes tu pensa assim, ah, eu não vou falar. Porque é óbvio, o cara sabe, mas ele não sabe que tu sabe. Exatamente. E é difícil isso, sabe? Porque às vezes a gente deixa até de escrever numa prova escrita, tipo, ah, não precisa escrever isso, imagina. E precisa. E tá lá no gabarito, tá lá no espelho da prova, né? Tipo, ah, então isso eu sempre aprendi contigo. Jamais dizer não me recordo excelência, jamais disse isso. Por mais que eu não sabia, eu não disse. Jamais disse isso. Isso é um perigo, né? O cara sempre vai treinar pro relacionamento, ele responde tudo. Dá até uma receita de bolo lá, sei lá. Mas não diga, não diga, não me recordo excelência, né? E não pensar que o examinador sabe que tu sabe. Isso é uma falha. E assim, é incrível, porque a gente estuda isso, a gente treina isso, e lá na hora a gente pensa, não, mas nem... Ah, isso passa. Não, não precisa falar. Isso é importante. E na prova oral, o que eu fazia muito era falar. Tipo, eu fingia que eu tava dando aula, assim, né? Com as paredes aqui em casa. Daí, eu acho isso importante, né? Pra ti já falar, porque chega lá na hora... Ó, 90% das pessoas que estudam pra prova oral, gente, estudam errado. 90%. Quase todas as pessoas são idiotas estudando pra prova oral, porque elas estudam como elas estudaram pra primeira fase ou no máximo pra segunda. Você estudar pra prova oral é falando, e não é pegando o edital todo, é pegando os pontos do edital, é pegando os pontos do edital e analisando cada um. Vou, inclusive, fazer uma live aqui só mostrando pra você como estudar especificamente para a prova oral, como que eu passei em tantas provas orais, como que meus alunos passaram, como que eu fui só subindo as minhas notas, e uma coisa que eu fazia, assim, eu tô falando, eu, né? Eu era esse idiota, eu estudava ali, cara, falando muito pouco. E sem analisar os pontos. Cara, então já pegue isso aí pra você que vai fazer prova oral, estude falando. Inclusive, essa semana, ou Marcela, tá rolando um desafio 30 a 1-3. Quem tá participando da imersão, eu tô falando pra fazer 30 questões de direito constitucional que eu disponibilizei, uma dissertação e responder três perguntas de prova oral no prazo de, no máximo, de seis a dez minutos, já tá bom. pra galera já entrar no campo de batalha, parar com esse negócio de ficar só presumindo. Porque na prova oral, geralmente, o que cai são coisas simples. Só que essas coisas simples, às vezes, você não sabe explicar. O cara pergunta pra você o que é como dar. Aí você não dá conta de falar. Ferrou. É. É verdade. É bem isso aí. Então, na prova oral, eu estudava assim, falando, dava aula, fingia, explanava, assim e tal. e sempre pensar que o examinador não sabe que tu sabe, por mais que seja óbvio pra ti, ele não sabe que é óbvio pra ti e tem que sempre falar. Na prova escrita, eu fazia muito, muita minuta, né? Em casa, escrevia, fazia muito. Resolução de questão também, bastante. Na prova, na primeira fase, o que que eu fiz muito? Eu li muito a lei, né? E peguei assim, em relação ao concurso que eu tô fazendo e faço aqui no Rio Grande do Sul. Eu pegava o edital e vi o que mais caía. Então, assim, eu estudava o edital na primeira fase e vi o que mais caía. Penal, processo penal, que eu não entendo e não consigo compreender, eu não estudava. Eram cinco questões. Agora, lá nas 28 do direito notarial e registral, eu comia, né? Comia a legislação, daí eu lia, 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 assinalava, sempre foi muito de assinalar, de labiscar, de escrever as palavras, de escrever prazo. Eu pegava a lei da alienação fiduciária, ia lá nos prazos e fazia uns mapinhas. Isso é muito importante, sabe? Na prova oral, eu, pra mim, tinha que resolver muita questão e ler muita lei seca. Porque nas provas que eu fiz, foi isso que aconteceu. E assim, Marcelo, por isso que eu sempre falo pra galera que o máquina da primeira fase, ele é um curso baseado em questões por isso. Porque, eu tava falando, Marcelo, eu já fiz alguns levantamentos e, cara, uma prova, ela nunca cai mais do que 5 a 7% do conteúdo do edital. Cai lá um horror. Tem um horror de direito constitucional, um horror de direito civil, um horror de não sei o que. Quando você vai dar prova, cara, cai uns pontos específicos, não dá 5%. Então, se você não estudar pelas provas anteriores, se você não fizer resolução de questões, cara, você literalmente vai rodar. É por isso que a galera consegue fechar o edital através do Magna em cerca de 8 semanas na programação tradicional. E o cara passa 2, 3, 5 anos dando da forma tradicional e não consegue fechar o edital nenhum. Por conta, justamente, dessa falta de otimização. Porque chega um tempo que a gente já tem mais ou menos uma ideia daquilo que vai cair, né, Marcelo? É, isso aí. Fazendo... Porque muitas coisas, tipo, não repetem a mesma questão. Mas a matéria em si se repete nos concursos. Então, isso tu vê estudando com provas já de outros concursos, isso a gente nota, sabe? Se tu vai fazendo e vai dividindo em matérias, tu vê que os prazos que eles cobram são sempre os mesmos, que as leis são mais ou menos aquelas, volta e meia vem, uma é diferente, claro, mas tá sempre nessa linha, né? Exato. Então foi isso, na primeira prova que eu fiz, eu tenho isso, sabe? Muito dedicação, muito empenho, confiança em mim mesmo que eu não tinha, eu achava que não era possível e eu acredito, mas é, não tô brincando, eu sempre achei que não fosse possível e foco, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais loucas, né, Marcela? Tipo assim, acho que tem muita gente aqui hoje que é formada em Direito e tal, mas não tem nem coragem de fazer concurso. O concurso de cartório é isso, a galera acaba não tendo nem coragem de fazer, a galera, tipo assim, não tem merecimento pra fazer o concurso. Um negócio muito louco, né? Quantas pessoas você já ouviu falar que tinha, ah, queria fazer um concurso, queria ser como você, mas não tem coragem nem de fazer. Já, já ouviu pessoas falando de você? Já, já. E assim, mesmo tu incentivando, né, Paula, eu incentivo muitas pessoas a fazerem concurso e no final de semana também falei com uma colega e disse, ah, não sabia que tu era formada e tal, assim, assim, e disse, tu já nunca, ah, mas eu não escuto falar, ah, mas tem pouco, ele disse, ah, dá uma olhadinha, vem lá falar comigo, né, tem, não tem bastante concurso, não é assim, tá saindo, vê se tu te interessa pela área, sempre incentivei as pessoas, mas assim, pegar, o, o, pegar, se dedicar, ter foco, querer estudar, daí, daí é difícil, daí eu não vejo muito resultado, não. se não tiver isso, não vai, né, não tem como fazer acontecer, né, Marcelo, a gente sabe muito bem disso. Marcela, e, você já, já, já tinha esse sonho, realizou, sei que você vai continuar fazendo, porque a gente está sempre buscando melhorar, o cartório. Sim, eu tenho intenção agora de completar os dois anos e me dedicar para a emoção, né, eu estou fazendo ainda para provimento, né, estou fazendo, vou fazer Santa Catarina, estou no Rio Grande do Sul com provimento também, mas eu quero é, na, conquistar, não vou parar para, porque eu tenho ainda da remoção, que eu nunca fiz, e vou fazer com certeza. Exatamente, e como é que está, eu acho que, qual a diferença de, que você sente no trabalho, de quando você era escrevente, mas um escrevente muito qualificado, que praticamente exercia a função de tabelião, na verdade é essa, na verdade você já era tabelião, você já, você já, você já respondia por um cartório, qual a diferença, tem diferença no trabalho, ou é só na sensação? Então, na verdade é assim, para mim, não teve muita diferença, Paulo, porque como eu sempre digo assim, ó, o que eu faço, eu faço bem feito, então quando eu trabalhava com a Elisabeth, eu já fazia o que uma tabelião faz, entendeu, eu era substituta dela, e eu tocava o cartório junto com ela, eu estava a par, a gente fazia as mesmas coisas, quando eu assumi lá em Ibarama, então eu já tinha essa experiência, e não mudou muito, porque é tabelonato de notas, é registro civil também, e como eu te disse, então eu já era interina, tudo que eu faço, eu faço querendo fazer o melhor, querendo fazer bem feito, então sendo substituta, ou sendo tabeliã, eu já fazia, né, eu não senti muita diferença, sabe, claro que a gente fica contente, é outra coisa, né, se eu fosse substituta, jamais poderia fazer concurso de remoção, eu nunca quis só ser substituta, sempre quis ser titular, né, e hoje eu continuo substituta e titular, mas eu queria ser titular, então eu fui em busca disso, mas em relação ao trabalho, não fez muita diferença, porque eu sempre fiz as coisas corretas, da melhor forma, querendo resolver sempre as coisas, então sempre tive esse foco, então por ser titular, para mim não mudou, quanto a administração do cartório, também eu já tinha tendo de um, né, então lá foi mais um, né, então as coisas meio que estão niveladas, assim, não vi. Sensacional. Marcela, você que foi aluna aí do Máquina, do Fórmula de Segredos, hoje é titular de cartório, você recomenda para essa moçada aí? Sexta-feira nós vamos fazer uma oferta de Black Friday, e eu quero vir da boca de uma pessoa, que já é titular de cartório, né? Recomenda para essa moçada aí? Recomendo, recomendo, e assim, ó pessoal, ajuda muito, se eu tivesse, eu acho, essa oportunidade, que eu tive depois, né, quando eu te conheci, Paulo, lá no início, eu acredito que teria sido bem diferente, eu acredito que eu teria passado, antes, as questões já vem, o Máquina, eu acho que na primeira fase é muito importante fazer muita questão, resolver questão, porque assim, ó, o que que tu vai fazer na primeira fase? Questão, é tipo meio óbvio, né, assim, mas, é óbvio, mas que nem eu disse na prova do examinador, tu tem que dizer, né? Então assim, ó, na primeira fase, é questão que tu vai fazer, então tu tem que treinar questões, eu tive que ir em busca de provas, e que muitos não tem, né, é difícil tu achar provas também, há cinco anos atrás, por aí, não tinha prova no, eu me lembro que a primeira prova de cartório, uma tabeliã, hoje que é registradora em casca, me enviou pelo correio as provas para mim fazer, que ela foi fazer aqui no concurso de 2003, isso eu me lembro, então assim, isso o teu curso já faz, então ele já te coloca para frente, né, não precisa perder tempo com essas coisas, claro, tu vai ter que estudar, tu vai ter que dedicar, o teu curso não resolve as questões para ti, né, não adianta enganar ninguém, mas essa questão de já ter as questões separadas, de já ver o que é, o que tá, aquela banta pede, né, isso é muito importante, eu acho que dá, meio caminho andado, já é bastante, assim, é importante, na segunda, no segundo curso que eu fiz contigo, eu sou, eu era substituta, hoje eu sou tabeliã, mas na época eu era substituta, mas indiferente disso, assim, ó, eu fazia escritura todo dia, chegava de noite para fazer as tuas, quando eu ia pegar a caneta, o papel, né, ai meu Deus, daí, daí eu te mandava para corrigir, daí eu dizia, como é que eu fui esquecer isso, faço todo dia, mas é isso, então, é treinar, mas daí treinar, não adianta mais fazer questão, né, treinar, fazer escritura, fazer, registro, registro de nascimento parece tão fácil, mas vai lá fazer uma conversão de união estável em casamento que caiu na minha prova, vai lá escrever, começar a escrever para ver como é que é, no computador é uma situação, o computador já te pede as informações, quando tu tem que escrever, é bem diferente, e isso eu falo porque eu tenho experiência do dia a dia, não é fácil, e eu tive que fazer, eu chegava em casa e ia fazer, mandava para te corrigir, sempre foi, e, o da prova oral, para mim, dos três cursos, para mim, foi o melhor, assim, para mim, tipo assim, eu me sentia na prova todo dia, entendeu? É engraçado isso, Marcelo, todo mundo que conhece a igreja da prova oral, porque assim, o queridinho da moçada, milhares de alunos, é o Máquina da primeira fase, são realmente milhares de alunos, não são centenas, são milhares, é a primeira fase mais vendida do Brasil, além da que dá mais resultado, mas quem fez segredo da prova oral, sempre fala isso para mim, porque, aquele sentimento, eu falo para a galera, aquele dia de segredo da prova oral, ele é impagável, eu ensino a pessoa a fazer com a esposa, eu ensino a fazer com o amigo, com o fulano, mas o cenário que a gente monta, as pessoas que eu trago, que eu convido, é impagável, é impagável. Esse daí foi, para mim, foi o melhor, assim, porque assim, aquela sensação, ai meu Deus, o que eu vou responder, não tem, não dá para pegar livro, isso ali é ao vivo, não tem o que fazer, não tem quem enganar, e, assim, tu faz a pessoa, assim, passar vergonha, né? Num bom sentido, né? Não passar vergonha de propósito, de humilhar, Eu viro o malvado favorito, a verdade é essa. Mas, então, assim, não tem aquela coisa, assim, não, imagina, vamos dar um tempo, para ela pensar, né? Não, não sei, sabe? Não tem isso, isso é muito bom, sabe? E, porque assim, às vezes, se tu faz com um colega teu, com um amigo, pode dizer, ah, fica te olhando, assim, com uma cara, né? Porque a gente faz, mas ficar olhando para os examinadores que tu traz com uma cara, não vai acontecer. Gabriel Abad, esses dias ele pegou, na prova oral, pensa num bicho chato. É. Puxou todo mundo. Cara, muito top. Marcela, quero agradecer aqui, o seu tempo, muito obrigado, você deixar um pouco aí da atividade, para poder contribuir, com outras pessoas, foi muito top. Pelo aqui, eu adoro a sua energia, adoro a sua energia, adoro esse teu compartilhamento, adoro a sua história, adoro a sua dedicação, sua garra, sua entrega, sua intensidade, cara, sou seu fã. Né? E eu sou tua fã. Sabe, professora, assim, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar, se inspirar em pessoas, que te levam para frente, que querem o teu sucesso. E eu, quando eu te conheci nos vídeos do YouTube, eu pensava, meu Deus, um dia eu quero conhecê-lo. E hoje a gente faz as lives, faz os cursinhos juntos, né? Estuda junto. Então, assim, eu acho que isso muito me ajudou no meu crescimento, sabe? Compartilhar o conhecimento, dividir experiências, estar de bem com a vida, querer sempre se dedicar mais, querer crescer. crescer. Isso é muito importante, estar com pessoas, assim, alegres, com uma energia boa, uma energia positiva, né? Não aquela pessoa que te leva para baixo, ou que está sempre dando desculpa. Dessas pessoas a gente tem que ter distância. E eu aprendi isso contigo, sabe? E é isso daí. Obrigado, Marcela. Tamo junto. Moçada, eu vou responder as perguntas aqui agora. Por causa de uns dois minutinhos, eu trituro as perguntas ali. Então, fiquem aí. Vamos pedir aqui da Marcela. Tamo junto, Marcela, um abraço. Obrigada por todos também, que nos escutaram aí. E vai que dá, né? Tamo junto. Tá bom? Beijo. Tchau. É isso aí, Marcela Pazuki na área. Vou responder as perguntas aqui, ó. Vou responder as perguntas aqui, vai ser rapidinho. Tô andando aqui, porque eu tô literalmente com sono. Literalmente com sono. Ó. Paulo, olha aqui. Ó a pergunta. Paulo, quero fazer cartórios. Quero fazer cartórios. Sou graduada nessa área, gostaria de saber de você e suas experiências. Especificamente o quê? Larissa, o que eu posso te dizer antecipadamente aqui, são 1.847 vagas praticamente imediatas pra você fazer. Pelo que eu entendi aqui, você é graduada em direito, né? Tem que ser graduada em direito ou ter pelo menos 10 anos de atividade cartorária, tá? Vamos pra cima e vai que dá. Gostaria de saber de você e suas experiências. Minhas experiências são 14 aprovações em 14 estados na prova objetiva desse concurso e tem vários vídeos no meu canal do YouTube gratuitos, onde eu inclusive documento as viagens que eu fiz e os momentos que eu passei, tá? Vamos lá, vamos pra próxima aqui. Vamos lá. Estudava quantas horas por dia e por quantos anos? Eu não sei se ela fez pra mim ou pras outras pessoas, mas posso te garantir uma coisa. Breno, independente da quantidade de horas dela, uma quantidade... Primeiro, não pense em quantidade de horas por dia. Essa é a pergunta de chupetinha. Pense em quantidade de horas por mês, trimestre, semestre e ano. Então, porque assim, porque às vezes na tua vida não dá pra você estudar quatro horas todos os dias, mas dá pra estudar quatro horas num dia, duas em outro, seis em outro. E aí, você tem que ter a métrica que é do mês. Por mês, eu recomendo você pelo menos 90 horas, 90, 120 horas. Já é uma métrica sensacional. Se você estiver fazendo, então, o máquina da primeira fase, seja pra carreira policial, seja pra cartório, o AB e tal, então você vai estar voando porque você não vai gastar tempo procurando nada, já vai ter tudo entregue, tá? Deixa eu ver a próxima aqui. O máquina da primeira fase serve tanto para concurso como para o AB? Com certeza, tá? Com certeza. Tem uma parte especial. É porque assim, existe o máquina para carreiras jurídicas, cartório, o AB, delegado, defensor, procurador, promotor, juiz. E existe o máquina, aí é outro curso, para carreiras policiais, carreiras administrativas e tribunais. Então, sim, serve tanto para concurso como para o AB, mas sem ser genérico, sendo específico, tá? Legal. Próxima pergunta. Qual a melhor estratégia para uma mãe de gêmeas bebês? Preciso estudar, necessito passar. Melhor estratégia, Helen, é, sem dúvida alguma, você fazer uma coisa que eu chamo de emparelhamento de hábitos, que é você, ao mesmo tempo que está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Esse negócio que, ah, não dá para soviar e chupar cana. Primeiro que é mentira, tem gente que consegue. Segundo, tem muita coisa, às vezes não dá para você assoviar e chupar cana, mas dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o que eu recomendaria? Você assistir meus vídeos no YouTube, se você ainda não tem os nossos cursos pagos, assista meus vídeos gratuitos no YouTube, enquanto você cuida das nenéns. Eu, geralmente, uso todos os recursos para poder ensinar vocês. Recurso visual, recurso auditivo, recurso sinestésico. Então, assim, vai te ajudar demais e você não vai ficar com a sensação de perda de tempo. Outra coisa, usa seus próprios filhos como estratégia para você estudar. Eu, por exemplo, batizava os meus sobrinhos de determinados nomes que eram nomes que eram necessários para eu passar. Por exemplo, eu tinha um sobrinho que eu chamava de Sossidiva, para o outro de qualquer época e por aí eu ia. Ok? Deixa eu ver outra pergunta. Ah, e não fala assim, ó, necessito passar. Quando você fala necessito passar, eu percebo claramente uma espécie de pedido para o universo como se o universo te devesse. Cara, simplesmente tome posse disso, mas não fica como se fosse mendigando de engano para o universo. Eu preciso passar. Simplesmente determina que você vai passar e acabou. Você ligou? O que dizer para aqueles que já falam que já não tem mais cartórios rentáveis para concursos? Fala para eles, Maurício, que eles são otários. Fala para eles que eles são babacas. Fala para eles que eles são jumentos. Fala para eles que eles não entendem porra nenhuma em relação ao concurso de cartório. E fala para eles pararem de falar daquilo que eles não sabem. Eles têm inúmeros concursos de cartórios, inúmeros cartórios altamente rentáveis. Vou te falar uma coisa aqui. O que o terceiro registro de imóvel de Campinas que vai estar no próximo concurso de São Paulo fatura eu não vou nem falar aqui na live. Se vocês quiserem vocês procuram. Não vou nem falar. Só para vocês terem ideia. Não vou nem falar. Mas tem cartórios que dá para os 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil? Lógico que tem. Lógico que tem. Agora deixa eu te falar. Esses eu ainda falo 50 mil, 100 mil. Depois disso não vou nem falar que vocês não têm estômago para aguentar isso. Mas se eles quiserem vocês procuram lá no Justiça Aberta. É mais, por exemplo, 40 cartórios. Tem 200 cartórios lá. Tem 200 cartórios no próximo concurso de Santa Catarina. Eu contei lá pelo menos 40 cartórios que dá para o cara deixar de ser juiz para assumir o cartório. Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês sentirem o drama, tá? É tudo bando de otário. Não sabe de nada. Paulo, mas e os cartórios que faturam um pouco? Esse é o melhor. Deixa de ser otário. O cartório que fatura sei lá, 5 mil, 10 mil. Esse aí é muito top. Sabe por quê? Porque é a oportunidade de você entrar num cartório que você não teria chance de entrar se ele fosse muito rentável. Você ligou? Você não teria chance de entrar porque se ele fosse muito rentável um cara lá que está melhor preparado que você certamente passaria na tua frente. Então você entra na humildade, tranquilo, fica ganhando ali seus 5, 10, 15 mil. E aí o que acontece? Depois você faz remoção, aumenta o faturamento ou então você aumenta o faturamento do cartório. Tem pessoas que entraram no cartório faturando 5 mil por mês lá no Santa Catarina. Hoje os cartórios fazem 80 mil só para você ter uma ideia, só para você sentir o drama. Estou falando do que eu acho não, não sou como esses otários que ficam falando do que eles acham. Estou falando de realidade prática. Você ligou? Vale a pena fazer concurso de cartório para o Estado do Maranhão? Óbvio que vale. Óbvio que vale. Sem dúvida alguma. Só para você ter uma ideia, tá, Gabriel? Esses dias eu estava assistindo na live que eu tive a honra de ter na minha audiência aqui o Zenil do Bodinar. Simplesmente o primeiro colocado no último concurso do Maranhão. Primeiro. Primeiro colocado no último concurso do Maranhão, tá? Ele largou, só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. ele largou o cartório de, eu acho que era um registro de imóveis em Santa Maria, Rio Grande do Sul, cartório de sete dígitos para ir para o Maranhão. Será que vale a pena fazer concurso do Maranhão? Então, agora, vão ter vários cartórios, cartório de cinco mil, de dez mil, de cinquenta mil, de um milhão, vários. Você ligou? Fiquei muito interessado no concurso de cartório, mas não tenho ideia da área, de como seguir na área. Tem uma sugestão? Tem, querido. Você está aqui diante do cara que criou a maior preparação para concurso de cartório do país. Só você continuar acompanhando a imersão do zero à aprovação, você vai aprender como ir do zero à aprovação. Paulo, títulos ainda faz a diferença? Você não precisa de títulos para passar no concurso de cartório, mas faz diferença porque ele mexe na classificação. Concurso de cartório, às vezes, uma posição faz uma diferença de cinquenta mil por mês de faturamento. Às vezes, eu estou faturando cem, você está faturando cinquenta por causa de uma posição. Então, dá para passar cem títulos, recomendo você fazer, mesmo que não tenha títulos, porque dá para passar, mas busque a maior quantidade possível de títulos que você puder, inclusive, vou ensinar você a fazer isso durante a semana. Sempre fiquei abaixo na prova oral, tenho que trabalhar mais nessa fase. Você tem que fazer o curso de igreja da prova oral, sem dúvida alguma, o melhor curso do país para você fazer essa prova oral. Vou abrir inscrições na sexta-feira com a maior oferta que eu já fiz até hoje. Possibilidade de aprovação para delegado do Polícia Civil do Paraó, óbvio que existe possibilidade de aprovação. Inclusive, a prova ainda é em março. Estude três meses, cara, faz o que eu te falei. Como está faltando três meses, recomendo você pegar bem pesado, 70%, 80% estudando através de exercícios. Provavelmente, você vai arregaçar com seus concorrentes, porque você vai, com certeza, estar baseado em uma estratégia que faz toda a diferença que é estudar através de questões. Se você puder fazer através do máquina, melhor ainda. sexta-feira, a gente vai abrir inscrições com uma oferta especial. Paulo, como eu faço para começar a estudar para concurso? Você vai no meu canal do YouTube. Na hora que eu terminar essa live, tem 1.420 vídeos gratuitos. Tem a construção artigo por artigo, do começo ao fim. Eu sou o único cara no Brasil que gravou. Está lá gratuito. Além disso, lá você tem mais de 500 questões lá que eu resolvo. Além disso, você tem vários macetes. Não tem desculpa, você pode começar agora. E aí, para você aprofundar na sexta-feira, recomendo muito que você compre os cursos na nossa oferta de Black Friday. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Paulo, não tem o curso de Direito. Daria para fazer e depois entrar na faculdade de Direito? Com certeza. Dá para fazer o concurso e entrar no meio. Tem concurso cartório que termina em dois anos, outros em três, outros em quatro, outros em cinco. Então, sem dúvida alguma, é possível. você não precisa do curso de Direito para fazer o concurso, e sim para assumir o cartório. Para quem vai fazer cartório, tem gente que vai fazer delegado, OAB, procurador, promotor, juiz. Como começar o estudo, já falei, é possível passar a TV, já falei, estudo para carreiras policiais. Estudo para carreiras policiais, se o método funciona nesse segmento, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É porque o pessoal me conhece, porque assim, não sei se vocês sabem, mas nós temos a maior preparação e que mais aprovou pessoas em concursos de cartório nos últimos três anos. Mas, gente, eu tenho mais alunos aprovados em concursos policiais do que para cartório, para você ter uma ideia. Perfeito? porque tem 16 anos que eu dou aula. São mais de 50 mil alunos treinados presencialmente. Escuta aqui, anota esse número aí, 50 mil alunos já passaram por mim presencialmente. 50 mil. São mais de 30 mil horas ministradas, combinando presencial e online. E carreiras policiais, praticamente todos que você imaginar, tem alunos meus, tá? Inclusive, na sexta-feira vai ter oferta Black Friday do máquina focado para carreiras policiais. Deixa eu ver aqui. Como estudar lei seca? Simples. O que você vai fazer para estudar lei seca, Giovanni? Você vai estabelecer meta de artigos por dia, tá? Meta de artigos por dia. Então, o que você faz? Coloca uma meta aí de se dar 50 artigos por dia. Só que ao invés de você ficar lendo feito uma trouxa, você vai ouvir. Você vai colocar no YouTube vídeos gratuitos da leitura da Constituição. Na sexta-feira, eu vou vender um negócio chamado Sua Aprovação. Lá, você simplesmente coloca e escuta. Você paga uma mensalidadezinha por mês, só que o detalhe é que já veio organizado de acordo com o seu concurso. Fechou? Edital de cartório de São Paulo saindo esse ano? É possível. Não acredito em prova esse ano. A prova vai ser entre março e junho. Mas eu acredito no edital sendo publicado ali em janeiro e uma prova ali entre março e junho. 177 vagas. Legal. Gente, então é isso. 19 horas e 7 minutos eu volto com uma super live. Cara, uma das melhores lives da semana vai ser a live de hoje à noite. Então, assim, você que está no desafio comigo, vamos para cima e vai que dá. Paulo, você vai fazer a correção do desafio 31-3? Eu tenho vídeos que vão fazer essa correção. Fechou? Então, tamo junto. Melhor estratégia de estudo para investigador da Polícia Civil do Pará, sem dúvida alguma. Pegar o edital, separar o edital por matéria. Depois de separar por matéria, separar por assunto. Depois de separar por assunto, atacar através de questões com a estratégia que eu criei, que é o QM3LJS. Se você não viu, corre lá. Essa live ainda está disponível, mas eu vou tirar do ar. A planilha da aprovação. Assista o meu vídeo de ontem. Assista o meu vídeo de ontem que está no YouTube e eu vou tirar. Corre lá e assiste esse vídeo e usa para você estudar para o concurso do Pará. Vai ser surreal. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Ó, se essa live bater pelo menos 50 comentários nos próximos 5 minutos, eu deixei ela um pouco disponível, senão eu vou tirar ela do ar. Tá? Então é o seguinte, é... Então é o seguinte, ó, ó, a live da noite, assista ao vivo. Assista ao vivo, senão você vai ficar sem o conteúdo. Fechou? Então tamo junto e vai que dá. Mete comentário aí nessa live depois que acabar. Um minuto depois que acabar ela vai estar disponível e você, ó, mete comentário lá. Tamo junto.